Puxa 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 Puxo Puxa 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 Que ela era a vapor, amor Se me falta dela, não era com ela Nunca mais tive pra mim, não era morada Se me falta dela, não era com ela Vives mães nos pôr, vergonha Que ela era a vapor, amor Se me falta dela, não era com ela Nunca mais tive pra mim, não era morada Se me falta dela, não era com ela E acabou, vem querer Vem ser eu, vontade Vem ser eu, já estão lindas e gostosas Vem ser eu, já estão lindas e gostosas Nunca mais tive pra mim, não era morada Vem ser eu, já estão lindas e gostosas 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 Amor, se me falta bela, eu morar com ela, não terás sempre de mim, eu morar para ti. Amor, se me falta bela, eu morar com ela, não terás sempre de mim, eu morar para ti. Amor, se me falta bela, eu morar com ela, nunca terás sempre de mim, eu morar para ti. Amor, se me falta bela, eu morar com ela, não terás sempre de mim, eu morar para ti. Amor, se me falta bela, eu morar para ti. Amor, se me falta bela, eu morar com ela, não terás sempre de mim, eu morar para ti. Amor, se me falta bela, eu morar para ti. Amor, se me falta bela, eu morar para ti. Amor, se me falta bela, eu morar para ti. Amor, se me falta bela, eu morar para ti. Amor, se me falta bela, eu morar para ti. Amor, se me falta bela, eu morar para ti. Amor, se me falta bela, eu morar para ti. Amor, se me falta bela, eu morar para ti. Amor, se me falta bela, eu morar para ti. Amor, se me falta bela, eu morar para ti. Amor, se me falta bela, eu morar para ti. Eu ouvi um passarinho Às quatro da madrugada Cantei no rio das cantinhas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão velho A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Viu vir a baixa e o barco parado Vem o meu amor lá daquele lado Lá daquele lado e cá deste lado Viu vir a baixa e o barco parado Se eu tivesse amores que me danhem dá Tinha a casa cheia até a outra idade Viu vir a baixa e o barco não anda Vem o meu amor lá daquela banda Lá daquela banda e o cá deste lado Viu vir a baixa e o barco parado 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 Fala daquela banda, fala daquela banda E o cabeste lá, e o vindo abaixa, e o barco parado Ai, 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 lacinha, lacinha, parte a comer lacinha Ai, Jesus Lede Laura, me leve pra casa Lede Laura, me conte uma história Lede Laura, me passa a dormir É quase isso, é quase isso, vamos lá! Quero ver toda a gente dançar, vamos lá! Pegue as mesmas contábeis de ser novamente minha E na hora do meu desespero gritar por você Que eu te diria, me abraça e me leve de volta pra casa Que me conte uma história bonita e me faça a dormir Quero ouvir! Sou rei, eu vi sua voz, me vivendo sorrindo Aproveito o seu tempo, você ainda é um menino Apesar da distância e do tempo, eu não posso esquecer Tudo isso, às vezes eu preciso escutar de você Lede Laura, me leve pra casa Lede Laura, me conte uma história Lede Laura, me passa a dormir Lede Laura Quero ouvir agora vocês Lede Laura, me leve pra casa Lede Laura, me conte uma história Lede Laura, me conhece uma história Passa do violete Laura Lede Laura, me conhece uma história Hora no amor, eu nem Hollow notation Eu quero encontrar e me ser novamente minha E na hora do ver, eu vou lutar por você Que pedir um abraço e me leve e volta pra casa Que me coloque uma história bonita e faça dormir Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrindo A profecia de você ainda é um menino Até essa velha instância e o tempo eu não posso esquecer Com tudo isso, às vezes eu preciso escutar de você Leia de Laura, me leve pra casa Leia de Laura, me coloque uma história Leia de Laura, me faça dormir Leia de Laura Leia de Laura, me leve pra casa Leia de Laura, me coloque uma história Leia de Laura, me faça dormir Leia de Laura Leia de Laura, me leve pra casa 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 Apesar da distância de ver que eu não posso esquecer Por isso acho que o nível que se postura de você Vamos lá! Um beijo na hora, me nega em sua casa Um beijo na hora, me coloque suas drogas Um beijo na hora, me faça dormindo Um beijo na hora Um beijo na hora, me nega em sua casa Um beijo na hora, me coloque suas drogas Um beijo na hora, me faça dormindo Um beijo na hora Um beijo na hora, me nega em sua casa Um beijo na hora, me nega em sua casa Um beijo na hora, me faça dormindo Um beijo na hora, um beijo na hora Um beijo na hora, me olhe na hora, me agulha Aqui está o comboio, perto de comida Aqui está o comboio, que coisa bonita Aqui está o comboio, perto de comida Aqui está o comboio, lá vai a pintar Aqui está o comboio, a beira do mar A beira do mar, mesmo a beirinha Aqui está o comboio, você é de galinha Aqui está o comboio, logo de manhã Vai cheio de moças para a cura Aqui está o comboio, logo de manhã Vai cheio de moças para a cura Aqui está o comboio, lá vai a pintar Aqui está o comboio, a beira do mar A beira do mar, mesmo a beirinha Aqui está o comboio, você é de galinha Aqui está o comboio, logo de manhã Vai cheio de moças para a cura Aqui está o comboio, lá vai a pintar Aqui está o comboio, lá vai a pintar Agora voar, voar no comando Aqui está o comboio, lá vai a pintar Aqui está o comboio, a beira do mar Apera do mar e junto a brilha Apera do convóio no centro da linha Apera do convóio, a batista de trás Apera do mar e junto a brilha Apera do mar e junto a brilha Apera do convóio no centro da linha Amém. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.